Roberto Carlos, eu amo Roberto Carlos. Acho Roberto Carlos o maior cantor do Brasil. Maior compositor também. Um dos maiores. Porque Chico Buarque também é maravilhoso. Eu gostaria de gravar de Roberto Carlos. Não se esqueça de mim. E ritmo de Samba Canção, sabe? Onde você estiver Não se esqueça de mim Com quem você estiver Não se esqueça de mim Eu quero apenas estar No seu pensamento Por um momento pensar Que você pense em mim Onde você estiver Não se esqueça de mim Mesmo que exista outro amor Que te faça feliz Se resta em sua lembrança Um pouco Do muito Que eu te quis Onde você estiver Não se esqueça de mim Onde você estiver Não se esqueça de mim Quando você se lembrar Não se esqueça de mim Que eu não consigo Que eu não consigo apagar Você Da minha vida Onde você estiver Não se esqueça de mim Não se esqueça de mim Não se esqueça de mim Não se esqueça de mim